Salve, salve galera, estamos com mais um vídeo, vamos pegar um cliente aqui a 2KM Que não, na próxima rua aqui, vamos pegar passageiro Aqui, vamos lá Bora tio É aqui, vamos aqui já Mais ou menos aqui galera, vou pôr o mapa frente Opa, vou até aqui mesmo Aqui Pronto Coloca que cheguei, esperar agora a menina aparecer, a cliente né O portão se abriu ali, deve ser ela A senhora? Boa tarde, tudo bom? É, tá pedindo um código É Seu nome é? Isso mesmo Vamos lá, é esse mesmo código Isso, ele mesmo, qual código? 5169 5169 Pronto, pode sentar Vamos viajar né? Tem costume de andar de moto? Tem né? Pronto Ó, eu gravo vídeo pro YouTube, tem algum problema? Eu gravo geralmente o trânsito até lá, o destino Viu? Tá ok Vamos lá Vamos viajar agora Quebra molazinho É isso aí galera, salve, salve Vamos começando mais um vídeo Galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva Deixe seu like Compartilha esse vídeo pra chegar o máximo de pessoas É isso aí mano Mais um corre, mais uma Corrida maravilinda aqui mano A porta tá aberta, vamos amiguinho De nada Vamos pegar V-Expresso E depois pegar ABR E aí sim Tacalipau até Cajacite Seu óculos tá pra fora ou tá pra dentro? É, bote pra dentro Bote a lente pra dentro Porque O vento Leva o óculos embora Se vacilar, leva embora Vamos lá galera Vamos voltar pra andar aqui mano Que a distância é grande Mais ou menos aí uns Deixa eu ver aqui 24 minutos Mas vai ser bem menos pra vocês aí Mas vai ser bem menos pra vocês aí Porque eu vou Parar de gravar ali na frente Pra Não ocupar muito espaço No cartão de memória E também pra não ficar muito longo pra vocês Uma só esse pedaço aqui Que é a saída Daqui da região da Liberdade Da onde saímos ali Já estamos na V-Express Embora que embora Onde é que eu saio aqui Pra pegar a BR-324 Quando você sai daqui do centro De Salvador Pra pegar a BR-324 É E pra quando estiver chegando também Tem a opção né De você sair Mas aí você vai sair do outro lado Na Na Monocoa Melhor caminhão Ó Segue esse caminhão aí Tá vendo aqui ó BR-324 Ó lá Direto com a Bula E aqui 324 aqui A saída né Pronto Em 2 1 0 Já estamos Na BR-324 Sentido Feira de Santana Ó lá Vamos que vamos Vamos botar pra andar aqui Já vamos entrar aqui Em Águas Claras Vamos lá Ah Vamos descer aqui Sentido em Águas Claras E por onde nós vamos subir Eu não sei ainda Não sei se vamos subir Pela 5 Ou se vamos subir Pela 8 Vamos ver Mais pra frente aqui Aí galera Aqui atrás Que vai ser construída A nova rodoviária Aí pra trás Aí E aí Os caras estão A todo vapor Aí na obra Tanto Aí nessa região Como cá Na parte aqui Da 29 de março Vinte e nove Março O nome está Se chama Via Regional É Via Regional 29 de março Falem pra mim Pô A galera Aqui também Bem Bem esclarecida Aí a galera Que mora Nessa região Aqui Vai me falar Tudo aí Você vai ver Olha no comentário Aí você vê Essa questão Aí da nova rodoviária Que eu já sabia Graças a vocês Também aqui Do canal E O nome Dessa avenida Que vocês vão falar Aí no comentário Também pra mim Vamos que vamos Isso aí galera Deixei a cliente ali Não deu pra filmar Porque eu fui levar ela Ali dentro do Como é que chama Ah Me esqueci o nome Do lugar Buraquinho Não é Ah Me esqueci o nome Do lugar Lá meio complicado Pra entrar Filmando Mas A gente saiu aqui Já começa a filmar Já peguei outra corrida Aqui Dentro de Cajazeira Mesmo E aí A gente tá no corre Pode parar não Vamos lá Papito Deixa eu passar Nego Deixa eu passar Aqui Deixa eu passar Papai É Deixa eu passar Não tá ao meu lado Vamos que vamos Corre não para Cajazeira Aqui é a rota Lá da 10 Pra você que não conhece Pra você que já conhece Vai reviver aí O momento Cadê Edio Edio Carreteiro Homem do Carreto Eita O trampo não para O corre é esse Aqui mano Pra cima e pra baixo É a segunda vez Que eu venho Andando tudo Vamos lá Que maria Lá embaixo Boa papai E aí Beleza Seu nome é É ele mesmo Como sempre Vamos lá Vamos para onde pai Sou Caetano Vamos lá Opa Vamos parar Para botar a gasolina Vê nego Já é Valeu Tá atrasado Né Gabriel Gabriel Grava o vídeo Para o Youtube Grava o vídeo Para o Youtube E Eu vou falar Com a galera Se quiser participar É só falar Tem algum problema Gravar ou não Então valeu Tá isso aí galera Deixa eu trazer Um passageiro aqui E acabou pegando o outro Já estamos com o passageiro embarcado Seu Gabriel Que está atrasado Então é isso galera Eita Quebra-mola Então é isso pessoal Galera Muito obrigado a você Que assistiu o vídeo até aqui Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Para chegar a mais pessoas Valeu Tchau Tchau É nóis Trinca Tchau